Caragatatuba bonita, esplendor de beleza rara Caragatatuba, onde habita, o cordeiro gentil caessar As filhas da serra, o céu se levanta, a margem formosa de bênção vai Se estende uma terra que aos olhos encanta, a terra onde as praias tem mais alegria Se sois entre as joias a mais relucente, se entre as cidades vós tendes mais vida Então não sois obra de reina somente, sois obra de Deus pelos homens corrigida Caragatatuba bonita, esplendor de beleza rara Caragatatuba, onde habita, o cordeiro gentil caessar O terra, vós tendes, o mar cristalino, que tanto nos beijem galícias de mão Que igas ondulante, o muro divino, suave, o muro de Deus não quente As pentes na frente, uma ilha gigante, as nuvens silenciam, sabe desse divino As equipes se cumprimentarem Asuprindo 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 Asuprindo